Olá, meus queridões, tudo bem? É um prazer tê-los comigo novamente para mais uma apresentação dos meus alunos aqui do Lorde Musical. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e agora sim, vem comigo, vem para a apresentação. Um, dois, três e... E ficaram aí também Mas quando chega aqui e começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morre e tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recarida, ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem um brinco dela Você vai voltar de novo e de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa ter feita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer É a desculpa ter feita Pra eu não te esquecer É a desculpa ter feita É a desculpa ter feita